Olá gente, olha só, fizemos um showzaço ontem em Casinhas aqui no Pernambuco e agora nós estamos a caminho de outro estado, Alagoas. Logo mais a tarde nós estaremos em Majores e Dório. Ei Nordeste que eu amo tanto, agora estou no caminhão. Os dois motores do caminhão estão dormindo, que passaram a noite toda em claro. Eles foram para a vaquejada ontem, que eu estou sabendo, e não me contaram. Eu falei não, já que vocês ficaram a noite sem dormir na vaquejada, vocês não vão dirigir não. Botei eles para dormir no ônibus e eu estou levando o caminhão agora. Quero agradecer o carinho do pessoal de Casinhas aqui do Pernambuco e dizer para o pessoal lá de Majores e Dório, Alagoas, que daqui a pouquinho nós estamos chegando. E dar uma benção muito especial para todos vocês. Abundantemente, livrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de todo o perigo. Sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, a benção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó, e um abraço muito especial para todos os meus amigos caminhoneiros. Deus abençoe vocês nesta longa estrada da vida. Segura que eu estou chegando. Vambora! Tchau! Tchau!